Música Frutas de cores e origens diferentes. Na aula de hoje, essa turma aprendeu de onde vem cada uma delas. A melancia, sabe aonde ela nasce? Assim, ó, que nem um moranguinho também, coladinho lá no chão. Ó, já tá ficando colorido. Qual é a tua fruta favorita? Hum, pêssego. Eu gosto de morango. Música Que tal um espetinho de frutas? Aqui, a preparação da comida virou uma atividade lúdica. E brincando de cozinha, as crianças também exercitam um hábito muito importante, o da alimentação saudável. E o que tinha hoje para o lanche? A lana. As atividades culinárias são as que mais chamam a atenção deles, assim, porque eles têm, apesar de ter a resistência de experimentar novos alimentos, quando a gente tá trabalhando ali, né, na culinária, de uma forma bem diferente, bem lúdica, eles têm o interesse, né, em pegar, querem sentir o cheirinho, né, querem encostar no alimento, né, então essa descoberta de um alimento novo para eles é bem interessante, assim, as reações são bem positivas, né, quanto a isso e a gente nota que quando a gente trabalha muito isso, eles começam a aceitar melhor o alimento. Além de incluir frutas e legumes no cardápio, a escola também usa comida em brincadeiras. Parece sujeira, né? Mas é arte. A arte de misturar farinha com alimentos, como cenoura, manga e beterraba, para fazer tintas comestíveis. A nossa proposta com as tintas naturais é para isso, para as crianças se sujarem à vontade, explorarem livremente, poderem fazer as experimentações delas. Eles adoram, né, eles gostam de colocar na boca, de experimentar mesmo, que é bem na faixa etária deles, se divertem muito. No verão, os cuidados precisam ser redobrados. É que o calor aumenta o risco de desidratação. Para evitar o problema, não pode faltar água. Ajuda a amenizar o calor? A oferta de suco também ajuda, né, na hidratação, o consumo bastante de frutas também, né, frutas que tenham na sua composição uma quantidade de água, melancia, abacaxi, laranja. As bebidas açucaradas, como refrigerante, os sucos de caixinhas, eles não ajudam na hidratação, né, por conter muito açúcar. Então, eles podem atrapalhar. O que não atrapalha é curtir o verão sem medo de se molhar. De vez em quando, a bagunça é liberada e a diversão garantida. O Centro Administrativo Fernando Ferrari, localizado na área central de Porto Alegre, passou a contar com uma importante melhoria na sua acessibilidade. Foram inauguradas, no final de semana, uma nova rampa e uma plataforma elevatória, junto às escadas do acesso sul. O objetivo é dar maior segurança e condições adequadas para a população com mobilidade reduzida ou deficiência física. É fundamental as pessoas com deficiência precisam ter autonomia e precisam ter acesso aos serviços, até porque o Centro Administrativo do Estado precisa dar o exemplo. E tem muitas pessoas com deficiência que estão mais reclusas em casa, exatamente pela dificuldade de sair e de acesso. E assim, nós tendo acesso, fomos poder participar mais ativamente das atividades na cidade. O Centro Administrativo Fernando Ferrari tem uma circulação média diária de 5 mil pessoas, entre servidores e cidadãos que buscam por serviços. A segunda-feira será de sol e nuvens no Rio Grande do Sul. O dia começou com temperaturas agradáveis e até um pouco de frio pode ser sentido em municípios da Serra. Durante o dia esquenta, mas não nos níveis do último sábado. As máximas não passarão dos 30 graus. Em pontos do norte e do leste do estado, pode haver chuva isolada, em especial no litoral e na região das Lagoas. Porto Alegre terá um dia com sol, nuvens e possibilidades de chuviscos. Os termômetros marcam entre 19 e 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 29. No norte, em Passo Fundo, a temperatura varia entre 14 e 26 graus. Basta ouvir o som para você lembrar de alguma cena ou do título do filme. A trilha tem o poder de gravar na memória a experiência que temos com o audiovisual. É impossível esquecer a tensão que a imagem e o som unidos causam em Tubarão. No clássico de Steven Spielberg, lançado em 1975, A Perseguição do Homem sobre um elemento da natureza que não se curva a ele, ganha um tom épico com a trilha de John Williams. Foram trabalhos como esse que deram ao compositor norte-americano o reconhecimento como um dos grandes criadores de trilhas para a indústria cinematográfica. O talento de Williams foi reconhecido com distinções como os cinco Oscars que recebeu, além do feito de se tornar tão lembrado quanto os diretores dos filmes, que ele ajudou a eternizar. Outro co-autor de cenas inesquecíveis foi Bernard Herrmann. Parceiro de Alfred Hitchcock em diversos longas, ele assina a trilha de Psicose. Neste longa, uma das cenas mais famosas se passa durante o banho de uma das personagens. Pela vontade de Hitchcock, a cena seria sem trilha, mas teria sido o próprio Herrmann quem teria convencido o diretor a incluir o tema que se tornou sinônimo de medo e aflição. Já a música cheia de groove e empoderamento de Schaeft, coube como um terno sob medida para o protagonista e catapultou o seu compositor, Isaac Reis, ao topo das paradas no início dos anos 70. A canção-tema de Schaeft lhe rendeu ainda participações em grandes festivais de música e um Oscar. O que pode acontecer de errado? O gaúcho Renan Franzen tem se especializado na trilha de séries e filmes. A produção exige comprometimento com a narrativa e sensibilidade para acertar na contribuição. Saber adequar a criatividade aos prazos da indústria é um pré-requisito. Tem projetos onde eu começo me envolvendo, que é a minha preferência desde a fase de roteiro. Geralmente isso acontece com as pessoas com quem eu já venho trabalhando faz algum tempo. Para mim isso é muito melhor, porque eu consigo trabalhar, eu sei que a música no final das contas vai ser para imagem, mas é melhor, eu consigo trabalhar melhor quando eu estou trabalhando só com a história, é um outro nível de discussão. Às vezes quando eu começo trabalhando direto no filme a discussão fica um pouco meio mecânica, tipo, colocar alguma coisa quando a pessoa entra, tem que marcar isso aqui, quando sai. Então quando a gente começa a trabalhar do roteiro eu vivo um pouco mais amplo, você está discutindo um pouco mais do emocional, do personagem, algumas coisas assim. Então idealmente eu gosto de trabalhar pelo roteiro e conseguir fornecer um certo material musical para depois começarem a usar na montagem. Porque isso é uma tradição também de às vezes usar a música enquanto você está montando, então se der para já ser a minha, facilita a minha vida depois. A gente só abre corpos e preenche laudos. Para longas metrais eu costumo pedir 12 semanas, mas depende muito de onde é que eu estou entrando também, né? Porque eu só estou entrando antes do roteiro, aí tem toda a montagem que eu tenho que esperar, às vezes evolui um pouco mais, aumenta um pouco o tempo. O Necrópolis eu entrei bem cedo também, eu entrei cedo porque ele tinha também um musical que eu tive que fazer antes, então tinha que estar pronto para eles filmarem, então teve um prazo um pouco maior. Em 2019, as composições de Franzen chamaram a atenção de especialistas e chegaram a premiações internacionais. O Porto Alegrense concorreu ao Jerry Goldsmith Award na categoria de melhor trilha para a televisão com a série Necrópolis, da Netflix. O Jerry Goldsmith Award é referência para produtores de música para o audiovisual e serve de vitrine para o setor. Essa indicação levou o compositor à premiação Film Music Festival, na Espanha. E também a faixa de abertura da série Necrópolis concorreu ao Hollywood Music in Media Awards, nos Estados Unidos. Para mim foi um pouco surpresa porque eram dois festivais com que eu venho acompanhando faz um tempo e eu estava esperando o momento certo, um projeto que eu achasse que tivesse realmente alguma chance de participar. Dei sorte que realmente foi, a princípio, bem avaliado e foi selecionado. Ao mesmo tempo, um pouquinho de estranheza, porque nesse caso que eu fui para a Espanha, tinham outros projetos bem grandes envolvidos, tipo o La Casa de Papel, que é uma série que está bem popular aqui, The Boys, Umbrella Academy, essas coisas. Então, no primeiro momento, eu achei meio estranho de estar meu nome ali naquela lista, achei que tinha alguma coisa errada, mas não tinha. E acabei indo para lá e participando. Lá foi muito legal porque, na verdade, o bom de participar desse tipo de evento lá é que tu vê que a tua realidade, na verdade, não é nada diferente de quem está produzindo mesmo uma grande série dessas. Então, tu está na mesa conversando com as pessoas, as dúvidas são as mesmas, os prazos são iguais, o orçamento é baixo, está todo mundo meio que trabalhando com as mesmas dificuldades, até coisas que tu nem imaginaria, assim, que tu ia escutar deles, que tu passa igual, é... Está todo mundo realmente entre pares ali, independente do tamanho da série. Franzen relata que tem trabalhado em uma série policial que está sendo filmada no Estado e também para o longa Os Dragões, de Gustavo Espolidoro, que é baseado em contos de Murilo Rubião. Sinal de que ouviremos ainda muitas vezes as trilhas dele por aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto